Olá, meus queridos, tudo bem? Estou ouvindo aqui um pianista maravilhoso que uma amiga me apresentou hoje, Dick Marsen. Nossa, estou fascinado e viciado também. E aproveitei para colocar ele como fundo musical desse divã. E o divã de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma história que vários de vocês já ouviram de mim. Às vezes em aulas, em eventos, alguma coisa que eu tenha falado dessa história, às vezes numa postagem. Mas eu queria deixá-la registrada no divã. Eu percebi que muitas pessoas não conhecem. Que é uma história da minha vida que eu vou compartilhar com você. E que é uma história muito importante, porque é uma das coisas que mais me inspiram no meu dia a dia. E é sobre o meu pai que eu vou falar. Porque o meu pai deu a volta por cima quando todo mundo achou que ele não daria mais conta. Porque já estava mais velho, né? E o divã é sobre isso, sobre possibilidades. Até quando vale a pena lutar pelo aquilo que a gente quer? Será que existe um momento onde não dá mais para lutar? Será que existe um momento que não dá mais para correr atrás daquilo que a gente sonha? E meu pai foi uma experiência muito bacana, porque ele me provou que pode estar tudo perdido. Se você não desistir de você mesmo, dá para você conquistar aquilo que você quiser. Meu pai sempre foi um empresário. E como empresário nós tivemos uma vida muito legal. Meu pai trabalhava, tinha suas empresas, construiu. E num determinado momento da vida dele, ele foi sacaneado e ele perdeu tudo o que tinha. Nesse momento, meu pai já estava aí com seus quarenta e poucos anos já. Ele perdeu tudo, 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 tudo. Tente imaginar tudo o que você construiu na vida, você perdeu, assim, uma fração de segundos, porque ele confiou em pessoas que não deveria ter confiado. E aí, quando ele perde tudo, e as empresas começam a quebrar, a se facelar, foi quando eu começo a estudar para o concurso público. E aí eu passo o concurso, tenho o meu cargo público, desonero o meu pai dessa missão de cuidar de mim, né? De me manter financeiramente. E ele passa a procurar emprego, ele passa a procurar o que ele ia fazer a partir daí. Então, uma tia dele ajuda ele de uma forma magnífica e leva ele para o estado do Pará. Onde ele vai trabalhar como empregado na escola da minha tia. E foi um trabalho magnífico, ele sempre foi muito bom em tudo que ele faz. Mas ele não estava ainda realizado, satisfeito, porque trabalhando como empregado nos lugares, ele não teria um grande reconhecimento, porque no Brasil tem dessas, né? No Brasil, as funções subalternas não são tão importantes quanto as funções maiores dentro da empresa. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Meu pai olha para mim e fala assim, putz, cara, estou pensando em fazer concurso público. E eu já era aprovado em concurso, estudava para outros, tal. Falei, pô, pai, bora fazer. E meu pai não entrava numa, não estudava, já fazia mais de 30 anos. E isso meu pai já estava aí com seus 52 anos de idade. E aí eu falei, pô, pai, vai lá, cara, estuda. Mas aí depois ele começou a ficar meio constrangido e falou assim, pô, mas eu estou muito velho, como é que eu vou competir com essa molecada tudo saindo da escola agora? E esse é o medo natural, né, de quem está mais velho. O medo do julgamento daqueles que são mais jovens, né? Porque nós temos disso também. Nossa sociedade às vezes não respeita as pessoas mais velhas. Eu falei, pai, deixa o seu orgulho de lado, faz um cursinho, estuda que vai dar certo. Então meu pai começou a estudar para concurso aos 52 anos de idade, só com o ensino médio, porque meu pai não tem nível superior. E esse reencontro foi muito legal. Porque teve prova que eu fiz junto com ele para competir, a gente concorrendo ao cargo, por exemplo. E meu pai tem um desempenho melhor que eu em prova de concurso, de tão empolgado que ele ficou. E ele começou a estudar, estudar, estudar. E com 55 anos de idade, meu pai passou em três concursos públicos. Três concursos públicos. Começou aos 52. Com 55, ele atingiu o resultado dele. E aí eu te pergunto, será que existe realmente um tempo máximo para a gente lutar por aquilo que a gente quer? Será que você, que já tem seus 40, 50, às vezes 60 anos, porque eu já encontrei alunos com mais de 60 anos, qual que é o problema de você estar começando a sua caminhada agora? Né? A única coisa que você tem que vencer é a si mesmo. Tanto na perspectiva de vencer o medo do julgamento das pessoas, que as pessoas vão achar, como vencer as suas próprias limitações estudando. E o seu caminho não é diferente dos outros. E uma coisa engraçada que eu percebi na minha própria vida, estudar hoje para mim é diferente de estudar quando eu tinha 18, 19 anos de idade. Porque hoje eu tenho muito mais maturidade para perceber o que é importante, qual que é a sacada da parada. Então quando eu entro numa sala de aula hoje, eu vejo pessoas mais velhas estudando, aquilo me dá uma alegria magnífica. Porque as pessoas mais velhas ainda acreditam em si mesmos. Né? E até foi uma sugestão do aluno, foi legal. Ele falou assim, Daniel, grava um divã falando sobre os veteranos, né? Então, esses veteranos de guerra, que já viveram muitas coisas, que já experimentaram muitas coisas, você, que está assistindo esse divã agora, que às vezes está pensando assim, putz, será que vale a pena estudar para concurso? Será que vale a pena começar essa caminhada? Vale. Mil vezes vale. Qualquer hora vale. Qualquer momento que você decidir começar, vale a pena, cara. Meu pai passou em três concursos aos 52 anos de idade. Com 55, ele foi trabalhar na Caixa Econômica Federal. E está super feliz. Ele mora em João Pessoa, na Paraíba. Praia, cerveja. Sabe aquela vida maravilhosa que ele sempre quis? E ele tem. E ele conquistou isso através do concurso. E ele começou a estudar depois de mais de 30 anos fora da sala de aula. E ele venceu todos os desafios que ele tinha pra vencer. E os principais eram deles mesmo. Eram dele mesmo. Então assim, todas as vezes que você se perguntar, será que ainda tem um tempo pra lutar por isso? Tem. Toda vez que você se perguntar, putz, será que vale a pena eu com a minha idade? Vale. Super vale a pena. A qualquer momento, vale a pena você começar uma luta por você mesmo. Queria deixar essa mensagem pra você. É uma mensagem que em síntese diz, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lutar pelo seu sonho. Nunca é tarde para vencer. Um beijo no seu coração. Espero que você se encontre e conquiste os seus sonhos. Ainda que pareça tarde. Você vai conseguir.